Como eles normalmente mudam de rede, ou estão indo para uma faculdade, a gente está fechando as notas deles, para eles terem a garantia de poder mudar de escola, mudar de rede. Os demais alunos, a gente não está fechando a nota, não é por um motivo qualquer, porque eu tenho reposição para fazer, eu tenho conteúdo para dar ainda, eu vou reposar, mas vou fazer o conteúdo e depois eu faço a avaliação. Não há uma lógica eu fazer uma avaliação antes, antecipar a avaliação, para fazer uma reposição depois, isso não há lógica. Então nós temos ainda alunos que não vão fechar o ano e que não vão fechar as notas, porque nós temos responsabilidade com o conteúdo, não basta apenas fechar o ano, a gente tem que dar o restante do conteúdo que não foi dado. Nós sempre tivemos essa preocupação, o CEP sempre se preocupou com isso, nós fazemos greve e sempre fizemos a reposição de aulas, de várias formas diferentes, existem várias formas de se fazer reposição, dentro da rede a gente decide qual é a melhor forma para a gente poder fazer essa reposição sem que o aluno seja prejudicado de fato. Há um pequeno prejuízo, infelizmente causado pela atraso salarial, mas a gente tenta minimizar o máximo possível. Então a gente vai fazer essa reposição e momento nenhum foi negado a reposição. O que está em discussão é como ser feita essa reposição. Se ela foi exclusivamente em sábado, como foi uma das propostas, a gente tem várias escolas onde isso não acontece de fato, a gente teve escolas que fizeram sábados letivos e na escola inteira tinha 15, 20 alunos da escola inteira, o que não dá nem uma turma, então não é uma reposição acontecendo de fato, aquilo ali é só para documentar. E no contraturno a gente tem várias possibilidades de alunos que não podem comparecer por diversos motivos, transporte escolar, pais que trabalham e não tem como levar, curso que o aluno faz em outro local. Então assim, gera um problema muito grande. O que nós queremos fazer e ainda queremos é uma parte da reposição com planos de estudo e uma parte presencial. E isso está sendo negado pela Secretaria de Educação. Eles não aceitam nenhuma forma de negociação que não seja punição ao grevista. Mais alguma pergunta? Tem outra? Qual a proporção das escolas? Seria essa mesmo? Metade, metade? Metade mais atrasada em relação à defasagem de conteúdo em relação às outras? E quais são as escolas que estão mais atrasadas em termos de conteúdo por conta dessas paralisações? Bom, eu acredito que a Edith Castro, de Tamoios, é uma escola que teve uma adesão bem significativa. Praticamente 100% dos contratados. Aí o Teuvina, no Peró, Ione Nogueira, Dalci, na Pérez Siqueira. São escolas que, durante todos os meses em que houve greve, a adesão foi boa. Não sei se todos têm ciência, mas esse ano só houve... Tem dois meses em que não houve greve, que foi de fevereiro e março. Em todos os outros meses houve algum período de greve. Às vezes uma semana, às vezes três dias, mas somente em fevereiro e março não houve greve. Só para deixar claro, esse dado de 50% que eu não tenho na área é o dado da Secretaria de Associação. Da Secretaria de Associação. Um mês de negociação. Que ela admitiu mês de negociação. A secretária falou isso para a gente. Esse levantamento exato no tema do sindicato ainda, é claro, porque ele vai depender, inclusive, dessa semana. Aquelas que efetivamente vão fazer fechamento ou não. Então, os conselhos de classe que não devem acontecer, porque não vai decorar, não tem professores fechando ainda, porque não tem conteúdo para ser dado. A disciplina não se fechou. Então, esse levantamento mais parecido vai ser a vez essa semana. Mas a gente entende até que é mais do que isso. A gente entende que provavelmente será muito mais do que 50%, que não vão conseguir concluir o objetivo de 2019 até dezembro. Para saber, quando são 50%, metade, falam quantas escolas? Numericamente, são quantas? São o total de 93 escolas na rede. Então, 46, 47 escolas. Isso pelo dado que eu volto a afirmar, pelo que a secretaria mesmo afirmou. A gente acha que pode ser até um número maior de escolas que não vão conseguir fechar em função do ter o de greve. Isso no último ano, vocês falaram que vão fechar os diários. Vão fechar os diários? As pessoas vão passar, os alunos, sem conteúdo dado a isso? Não, na verdade, quando você fala de séries concluentes, e aí a preocupação, a responsabilidade com a comunidade escolar foi nossa. Essa proposta não foi discutida em mesmo negociação, porque a secretaria não discutiu isso em momento algum. Só saiu da assembleia, da categoria. Que quando você faz o aluno concluente, ele pode executar as avaliações, tendo pró nota para passar nas avaliações, ele pode ser aprovado. Então, a gente tinha, até pouco tempo atrás, alunos que passavam em universidade, em faculdade e tal, e às vezes você fazia a conclusão desse aluno no ensino médio. Isso na educação não é um problema. Já tem um procedimento que você faz. Você antecipa as avaliações dele, ele tem um bom resultado da avaliação, tudo bem. Agora, não posso fazer isso com todos os alunos, indiscriminadamente, porque não tem modificativa para poder fazer. Então, as séries finais, muitas vezes, o aluno tem que se transferir para outra rede, faz algum concurso. Então, no sentido de facilitar a vida desse aluno, o sindicato, a categoria e a assembleia, sem negociar com a Secretaria de Educação, propôs que a gente pudesse facilitar o encerramento desses alunos. E foi utilizado também planos de estudos em diversas turmas.